Salve, salve família, massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita Rapaziada, hoje é um dia muito triste, velho, muito triste mesmo A mãe do meu amigo Miguel Ribeiro faleceu, velho Poxa, dona Nelma, gente boa pra caramba, uma pessoa maravilhosa Poxa, eu não sei nem explicar, família, na moral, sentimento muito ruim, velho Meu Deus Olha, quantas vidas aqui no cemitério, quantos sonhos, quantas pessoas que faleceram pensando Em fazer algum plano, planejando algo e não conseguiram Não conseguiram concluir, velho, seus pensamentos Desculpa aí se a fala falhar aqui, é porque realmente eu tô muito triste hoje Desde que eu conheci dona Nelma, que a gente chamava de tia Nelma É... sei lá, Miguel devia ter uns 13 anos Eu também devia ter uns 13 anos de idade, hoje eu tenho 26 Mano, sempre, sempre foi aquela pessoa maravilhosa Maravilhosa, muito gente boa Muito gente boa E, cara, não sei explicar Não sei explicar, assim É... Meu Deus, que dia triste, velho Que dia triste Muita gente boa, muito alegre Muito legal, sempre muito prestativa Uma mãe fabulosa, velho E a gente que teve a oportunidade de conhecer ela Caramba, ó É... sem palavra, velho Sem palavra mesmo, assim Um negócio, assim, muito, muito doloroso Pra todos nós E... Tô fazendo esse vídeo aqui, mano Pra falar e mostrar meus sentimentos aí Pra família de Miguel Calitinho E meu amigo Caliton Que é uma família maravilhosa Família, vocês não tem noção Vocês não tem noção Do quanto que essa família é especial, viu E hoje é um dia muito triste Tia Nelma Tava com câncer E, poxa, lutou até o último momento Pra tentar Bater de frente com essa doença Que é uma doença Desculpa a expressão, velho Mas desgraçada, velho Pense numa doença triste É esse câncer, velho Ela vai... Por que uma doença triste? Porque ela vai matando as pessoas lentamente, mano Ela vai matando as pessoas lentamente E isso é uma coisa muito ruim Muito ruim mesmo Uma doença, assim, poxa Difícil, velho Mas, enfim Descanse em paz, Tia Nelma Que... Da onde você estiver aí Por favor, seja... Seja sempre a estrela que guia nossos caminhos Fica com Deus Caramba, eu tô perdido aqui dentro, velho Do cemitério Tô tentando sair aqui Mas eu não sei, mano É muito grande isso aqui, velho Aqui no cemitério de Santo Amaro Negócio grande do caramba Acho que eu tô andando em círculo, velho Olha só quantos sonhos Quantas vidas aqui que se foram E isso é muito, muito ruim, velho Muito ruim mesmo Eu não gosto de vir aqui em cemitério, tá ligado? Não gosto mesmo, velho Vim em cemitério pra mim Nossa, pesado demais, mano Mas nós somos... Nós temos que aceitar Que é o ciclo da vida, né? Nascer Crescer E morrer Então, velho Esse é... Acho que eu achei aqui, velho Nossa ilha Então, velho É isso Meus sentimentos aí A toda a família Todos vocês que estão assistindo Que perderam algum ente querido também Meus sentimentos Velho Sem palavra Sem palavra Rapaziada Todo mundo que perdeu aí Um ente querido aí De coração Meus sentimentos E fiquem com Deus Meus sentimentos aí É todo mundo que perdeu um ente querido Velho A mensagem que você guarda É sempre de felicidade Daquele seu ente querido Resgate Sempre aquela Resgate sempre aquela Resgate sempre aquela Aquela lembrança lá De você Com aquela pessoa feliz Tá ligado? Porque isso aí É o que não muda, cara Você pode morrer O seu quarto Nem pode ir embora Seus ossos Podem se destruir Mas o que você fez De bom na vida, mano É o seu legado Saca? Seu legado Que você fez de bom na vida Nunca ninguém vai apagar Nem vai destruir Nunca Então pensem nisso Família Se você tiver de fazer algo Vocês façam Enquanto a vida Vocês tem que sempre Cultivar Sempre coisas boas Pra você Tente sempre ser uma pessoa Boa É ajudar Terceiros Sei lá Ajudar os animais Os animais Os indefesos Mano Faz algo útil Da tua vida, mano Porque ninguém sabe O dia de amanhã Tia Nelma tava aí Ó Saúde 100% Do nada Descobre aí A maldita doença Do câncer E o câncer Vai matando ela Lentamente Acabando com a pessoa Aos poucos Destruindo aos pouquinhos Até a pessoa Não resistir mais Então essa Esse é o meu recado Aí pra todos vocês Velho Faz algo Enquanto a vida Mano Não deixa de fazer nada Pensando Ah É Pensando Se vai dar certo Se não vai O que os outros vão pensar Mano Faz o teu Segue a tua vida E faz acontecer Família Porque quando a sua hora chegar Mano Ninguém vai te avisar não Entendeu Vai chegar e pronto Então É isso que eu digo Cara Se for Faça algo em vida Seja uma pessoa boa Porque quando você se for Quando o seu corpo For embora O seu legado O seu legado O seu legado Vai ficar E as lembranças boas Com seus amigos Com a sua família Vão ser sempre lembradas De forma positiva Então velho Evita discutir com os outros Evita ser um cara negativo Seja sempre uma pessoa negativa Positiva Porque você não sabe De dia amanhã Você tá aqui E amanhã pode não estar mais Veja Eu vim aqui no cemitério Esses dias Enterrar o nosso Brother Alvinho Que infelizmente faleceu Aí num acidente de moto E agora Tá eu vindo aqui De novo Mano Enterrar aí Dona Nelma A A mãe do nosso amigo Aí Miguel E Calitinho Velho Que dia triste Mano Isso é louco Eu não consigo Eu não consigo Descrever O tamanho da tristeza Que eu tô sentindo aqui Velho Porque realmente É muito ruim Sabe porque Eu também tenho mãe Minha mãe é viva Aí minha mãe fuma Pra caramba Aí eu tento lutar Todos os dias Contra O cigarro Com ela E ela não para Minha mãe não para De fumar Isso me deixa muito triste Porque A gente sabe Que quem fuma O destino é um só E eu fico muito triste Mano Porque eu sei Que minha hora Vai chegar também A hora da minha mãe Vai chegar Da minha avó Que eu amo muito Porra Então A gente tem que ser forte Nesse momento Tem que ser forte Pra saber encarar Aí as dificuldades Da vida Que dia Que dia família Que dia Meu Deus Eu tô muito triste Aqui velho É Esse vídeo aqui É só um desabafo Mesmo Sabe Que as vezes A pessoa Não consegue Enxergar Que você Tá com o ouro Do seu lado Que a sua mãe Sua família As vezes As pessoas Não dão valor Desobedecem A mãe Grita Não valoriza Mano Não deixa Pra valorizar Só quando perder Não deixa Valoriza Enquanto A vida Vai lá Vai lá agora Se você estiver assistindo Esse vídeo Vai lá agora Na sua mãe Dá um beijo Dá um abraço Nela Diz Mãe Te amo Se tiver feito Alguma coisa De ruim Sei lá Se tiver brigado Com ela Mano Isso é normal A gente discutir Com a mãe da gente Tá ligado Vai lá Vai lá agora Pede desculpa A ela Tá ligado Desculpa aí Mãe Porra Te amo Te amo Mano Você não sabe O que pode acontecer Daqui a 10 minutos Então Eu tô muito triste Desculpa aí Desculpa aí Rapaziada Eu não tô conseguindo Nem falar direito Que coisa É ruim Eu não quero que isso Chegue nunca Ao meu dia Mano Isso é louco Eu não sei Como vai acontecer Comigo Se Minha mãe Foi embora Minha avó Foi embora Sei lá Eu não sei Mano Eu não sei Então Eu tô indo Agora na casa Da minha mãe Vou lá Dar um cheiro Nela Vou lá Dar um cheiro Vou falar Para ela Mãe Te amo Eu amo muito Minha mãe Meu pai O que for Faz isso Faz isso Abraça a ideia Faz isso Você não sabe O dia de amanhã Não sabe O que tá acontecendo E também não sabe O que vai acontecer Daqui a 10 minutos Então vai lá Fala com a tua mãe Agora E Véi Todos vocês aí Que perderam Um ente querido De verdade Meus sentimentos Eu sei como é difícil Mas Você que tá aí Vivo E que seu ente querido Tá vivo E que seu ente querido Tá vivo Não deixa pra valorizar Só quando foi embora Mano Não deixa Valoriza Enquanto há vida Enquanto a vida Valoriza E Valoriza E não deixa nada Pra depois Mano Não é feio não Entendeu Você falar que ama Sua mãe Se declarar em público Pra sua família Pra sua mãe Pra sua irmã Eu tô falando da mãe Assim porque é o meu caso Sabe Minha mãe ainda é viva E eu espero que ela viva Por muitos anos ainda Mas Se for o caso Por exemplo De você ser criado Pelo seu pai Mano Tudo que eu tô falando Serve pro seu pai Pra abastecer aqui Que o moto já tá na reserva Então isso tudo Serve pro seu pai Então Não deixa nada Pra depois Família É isso Rapaziada Tamo junto Esse é o videozão De hoje Me desculpa Se eu não consegui Falar direito Realmente Tô muito emocionado E Tamo junto Espero que vocês Tenham entendido O recado Esse é o recado Que eu dou pra vocês Que tem um ente querido Que ama muito Meus sentimentos A todos E é tudo nosso É dia de rolê É do Recife Para o mundo todo É nóis Fiquem com Deus